Toma, resolve? Eu lembro quando bater o dor de cabeça que toma ele Não, mas tem que ficar, a gente tá ligado com ele O... Eu levo! Tá aí o seu nome, o seu nome? É Miguel Tem que cuidar que tem cara que passa, deixa aberto Tem um monte de trilha fechada Lá em cima, esses erros estão estirraços A recina aqui é fechada, eles tocaram por cima Tá vindo lá em cima Não, mas é... Inclusive nós ficamos sabendo que tem gente que corta as mangueiras aí Se nós pegar, nós vamos dar ali um pau, né? Mangueira eu não entendo, porque... Mangueira é tudo que tem lá, eu não sei É, mas daí nós vamos... Mas eu... Eu ganhei o parco ali, vou explicar bem pra vocês Eu ganhei o parco ali Por ordem do Liano Liano, cuida que tem um ciclo ali Então, se eu não cuidar das motos Ali tem um carreiro, não sei se vocês já sabem que é a do carro Tem um monte de carreiro aí Aquilo vocês podem passar a hora que vocês querem Vem aqui a cima e vão embora Mas não pro Bryce O Bryce, o dono da terra Tá proibido Nós temos que cuidar pra... Por causa que ali é perigoso Vocês sabem que... Que se afunda bem a história É perigoso, é a escada ali Ah... Eles tiveram... Eu gosto de ver esse tiro metralho ali É... Mas então tá assim... Só tô explicando a vocês... Ó... Tá bom, São Miguel, obrigado, hein? Tá bom, tá bom... Vamos passar lá, morando lá... Não vai passar lá... Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí . . . . . . Eu vou te dar uma boa ideia!